Música Olá pra todo mundo de casa, boa tarde, mais um falando no isso, no isso, falando no isso Está no ar, né Solange? Está lindo de uva Olha, combinando com o tapete aqui do sul Tá uma graça E aí, Pepe? Tudo jóia? Quem chega junto com a gente é o nosso Big Band, vamos lá Você sabe, 97111313, opção 1 para falando nisso, 2, você deixa a sua pergunta gravada Tem uma promoção nova, que tal? Bom, antes de falar da promoção, a gente queria dar um grande beijo no nosso querido amigo Bumba que está de volta Muito bom ter você com a gente aqui, viu Bumba? Mandar um beijo pro Cláudio Nicolini, porque o Corinthians sapecou 2 em cima de Santos lá na Vila Belmiro Vamos mudar de assunto, Pedrão, né? Bom, vamos falar do Show do Bom Jovem Show do Bom Jovem em São Paulo Muito fácil pra você participar e concorrer esse par de convites 97111313, opção 1 para falando nisso Depois um de novo para concursos e diga por que você merece ir ao Show do Bom Jovem A resposta mais criativa que convencer a gente vai de caravana completa Olha que legal, você vai com o pacote completo Tem ônibus, serviço de bordo, ingresso, camiseta exclusiva do Bom Jovem É a caravana da Lloyds, não perca, vai ligando porque o sorteio, Pedro, dia 4 de outubro E o Show do Bom Jovem em São Paulo é dia 6 de outubro Olha que linda essa música, hein? Aumenta o som, Pedrão Chique, hein? Meu amor Meu amor Olha o Sérginho que é tão lombriga, igualzinho, Bom Jovem Pedro Mariano, vamos agora a ele, é o nosso momento escultural de hoje Soledinha de Moraes, que dia que é hoje? Pois é, segundo as nossas perquisas intergalácticas, internacionais Hoje é o dia, primeiro dia da primavera, Pedro Mariano Agora, vamos deixar o sorvetinho de lado e vamos falar sobre o programa de hoje A gente vai falar sobre rejuvenescimento Será que a gente pode atrasar um pouquinho, deixa eu ver Olha só, os pés de galinha Eu queria saber porque, depois vou perguntar para o nosso entrevistado Por que que chama pé de galinha? Coitado Você já viu galinha com ruga? Nunca vi Galinha não tem ruga, coitado Será que é possível atrasar um pouquinho o reloginho do tempo? A gente ficar uns 10 aninhos mais jovem? É, vamos saber agora Quem fala com a gente é o cirurgião plástico Leandro Rodrigues Doutor Leandro que está aqui com a gente, estreando, não falando nisso Muito obrigada pela sua presença, doutor Leandro Muito obrigada Vou pedir para o senhor sentar aqui no programa Papo Legos Por que que chama pé de galinha se galinha não tem ruga, hein? Por causa do pezinho dele? Eu acho que isso é uma adaptação, na verdade É o formato, na verdade é o formato do pé mesmo E em comparação com o formato das rugas É uma adaptação do inglês, né? No inglês chama de crawfit, do corvo, né? Como a gente não tem aqui, acabou adaptando pé de galinha Que é mais ou menos o mesmo formato Coitada da galinha, sofre tanto Só para botar ovo, ainda não Leva uma fome Então, no programa de hoje, né? Rejuvenescimento Então, é possível a gente ficar 10 anos mais jovem Alguns aninhos mais jovem Sem o bisturi? Sim, é possível Hoje as técnicas de procedimentos estéticos Estão muito avançadas E nós podemos, assim, atrasar Antigamente, falava-se em cirurgia A partir da quarta década Hoje a gente está conseguindo atrasar um pouquinho o relógio A gente tem uma série de armas Que estão disponíveis hoje ao nosso alcance Como preenchimentos O próprio uso de toxina botulínica Ácidos Cremes de uso médico E aí você consegue, mesmo cirurgias menos invasivas Cirurgias menores E aí você consegue, sim Postergar procedimentos maiores O senhor estava falando da toxina botulínica A marca, a famosa marca é o Botox Que todo mundo conhece como Botox A gente tem algumas imagens aí desse procedimento Eu queria saber Qual o objetivo da toxina botulínica Ela paralisa O músculo da face, é isso? Sim Essa pergunta é muito importante Porque é muito comum no consultório As pacientes chegarem e falarem Doutor, eu vim preencher uma ruga com o Botox Esse é um conceito errado O Botox, ele serve Basicamente para fazer isso que você falou Uma paralisação parcial dos músculos Porque as rugas elas são causadas pela contração contínua dos músculos Sempre na mesma posição em áreas de dobra E você acaba tendo com o envelhecimento da pele Uma área de fragilidade que acaba gerando uma marca Então a causa, a gênese da maioria das rugas de expressão É a própria contração muscular E se você consegue bloquear parcialmente, seletivamente alguns Selecionar alguns músculos Você consegue eliminar essas rugas Elimina e atrasa também o procedimento Atrasa Que aí deixa de marcar o rosto Existem rugas que a gente chama rugas dinâmicas Que são rugas que só aparecem quando nós fazemos uma expressão facial E tem rugas que são estáticas Nós tentamos evitar que as rugas dinâmicas se transformem em estáticas Ou seja, que apareçam sempre Que apareçam sempre E quando elas aparecem, mesmo as estáticas Quando você faz uso da toxina Você consegue um relaxamento da musculatura E uma atenuação dessas rugas Mesmo das já instaladas Então uma aparência mais descansada Mais descansada Faz assim com a testa, Fê Você não tem, você é novinho Eu já tenho um pouco As deles são só dinâmicas As suas também Não é não, eu já tenho um bocadinho aqui O Toninho aqui, elas tais, como é que se fala? Código de barras Código de barras Como é que a gente elimina isso? Principalmente para quem fuma, né? Essas são, elas Para quem, para o fumante Isso é interessante O fumo é um dos principais inimigos da pele Um dos principais fatores de envelhecimento Junto com a exposição solar Então uma primeira dica é Controlar ao máximo a exposição a esses fatores Da radiação solar E ao tabagismo, ao cigarro Mas as rugas O famoso código de barras Elas são desafiadoras Porque normalmente elas são mais profundas Elas são bem marcadas E elas requerem tratamentos um pouquinho mais agressivos Do que um simples peeling Então você pode lançar mão de alguns tipos de preenchimento Tem uns preenchedores que são mais finos Específicos para isso Agora o tratamento mais definitivo Você precisa realmente fazer uma ablação Às vezes tirar as camadas mais superficiais da pele Para poder amenizar Para poder fazer com que isso reaja E regenere e forme E diminua a profundidade das rugas Isso é com abrasão mesmo Durante a cirurgia Como se fosse um lixamento das primeiras camadas Ou com um laser mais forte Que a gente chama de laser ablativo mesmo Que aí pode diminuir bastante Sim, mas para pessoas de pele morena Tem que usar com muito cuidado Por causa de manchas Então é indicado mais para pessoas de pele mais clara Ou preenchimento Bom, temos uma ligação ao vivo Vamos ver Alô, boa tarde Oi, boa tarde Quem é? É a Paula de Guaratinguetá Oi, Paula Tudo bem? Tudo bem e você Tudo joia Eu queria saber se a gente tem que abolir totalmente o sol Para manter a pele sempre jovem Na minha época não era assim não, viu Paula? Já estou bem Mas na minha época não era assim Hoje Olha, se num mundo ideal Se você for pensar simplesmente em saúde da pele Praticamente sim Mas eu acho que assim Como tudo na vida O meio termo eu acho que é o caminho Então procurar não ficar exposta ao sol nos piores horários E sempre Isso deve ser uma rotina O uso de protetor solar diário A gente precisa lembrar quando usa protetor Que você precisa reaplicar o protetor Tem gente que fala Ah, passei de manhã, uso todos os dias Mas ele tem um efeito Como tudo Conforme vão passando as horas Você precisa Ele vai sendo degradado na pele E vai perdendo o efeito protetor Então precisa ser reaplicado duas, três vezes Mesmo se não tiver exposto ao sol É importante estar passando Mesmo se não tiver As luzes brancas dos escritórios, dos estúdios Elas também degradam o colágeno Também envelhecem a pele Embora elas não queimem Elas envelhecem Elas podem envelhecer Então é indicado o uso diário Mesmo dentro de casa Dentro do trabalho Eu fico parecendo uma barata albina Antes de vir pra cá Fica tudo melecado Paradinha, Fefe? Paradinha que não falando nisso Daqui a pouco a gente volta com Segurança 24 horas Tony Blade traz as últimas informações Aqui do Vale do Paraíba E também a consultora Juliana Casama Vai mostrar pra gente a moda Da primavera-verão E você não vai errar no modelito Até já Transcrição e Legendas Pedro Negri